O que é que você conhece? O que é isso? os vingos me acordos e o ano que eu vou trazer ela para a gente para a gente para a cidade para a gente para a gente para a gente contra a gente, a gente tem a gente tem que ir para você. Eu vou passar aqui Eu gostaria de dizer, o pessoal está aqui no canal. Eu gostaria de dizer, como é o pessoal do que você está falando? Eu acho que é o pessoal do que o pessoal está falando. Antes da minha vida, eu conheço a minha minha senhora. Eu adorava a vida com os cabelos e eu. Eu entendi a minha vida e não me esqueçam de fazer isso. Eu não me esqueçam de fazer isso. Outra pergunta? O cupom de foguete é o que eu vou deixar lá? O que é o cupom de foguete? E o que é isso? Eu amei, o que as pessoas estão falando? Eu sou muito peticas. Eu gostei de falar com a gente que tem um pedido. Eu me recebi a gente onde está em casa. O que é isso? Bom dia! Você vai falar com a pessoa da escola do conhecimento? Você tem como se amiguinidade? Ou seja, você tem que se sentir? Você tem como se sentir? É uma coisa que eu quero dizer. É isso mesmo. Eu tenho um dia que eu estava na língua, eu não vou dizer que não é uma língua, não é uma língua, eu não vou dizer que não é uma língua, mas eu vou dizer que ainda não é, eu vou dizer que a gente tinha feito mais pode, O que é que eu gostei muito da história? Mas eu quero dizer que... Eu quero dizer que eles não estão impactados, não é assim? A gente quer dizer que eles não estão fazendo essa história. Mas vamos lá e vamos lá. Calma. Quando ele tinha sua vida, eu não sei se fossem de uma forma a situação. Obrigado. Eu fico com o ano, eu devo falar com a gente que vem no Rio, mas eu não estou no dia. Quando eu estou no Rio, eu estou no Rio o desses, mas eu chico com várias vezes. Eu quero falar com você. Eu tenho um amigoommador, eu estou falando no Rio de Janeiro com você e uma mãe do Rio de Janeiro, Os outros estudam que se envolvam que é melhor o trabalho e permaneceram nessa espécie de profil. Nós não conseguem fazer o trabalho com o trabalho. Gostaria de ser gravados mais também a ser gravados do movimento simples. Eu tenho um efeito com o meu apelo e me enfariou para conseguir comer. Eu vim morrer com a família, e, por favor, com a família. Só me conheço como se fosse uma mulher na caixa de como viver. Eu conheço-me com a família, com os seus filhos nãovenos. Ela foi consistently atuação ao expediente. Agora estava reciculando desde 1891, porque ela funcionava do meu mal no lugar. Demais disso, quanto mais antes. E mesmo assim, qualquer um menos o que eles falam, que é que eles falam no primeiro, e para a gente alguém dizia que eles falam no primeiro, que eles falam no primeiro. Então, isso está a ver com a primeira situação, Eu sou o senhor, meu amigo, Davi Souza e o Kondunza. Eu vou te ouvir o livro de Dicombe Chamorro, Tchulhuanae, Sibari, Ustava Fana, e aqui que eu sou da igreja E aqui nós somos um jogador e aí a mancha mas uma coisa óbvica Eu tenho um jeito, um exemplo de uma coisa e eu adoro um tempo porque eu gostei por que eu acho que Então eu não sei eu gostava, não sei se eu vou ficar no barato, não sei se eu fiz, eu vou ficar no barato e não sei se você me deixou cá. Eles não estão ficando no barato para estarem no barato, não sei se eu enfrento. O que é o que é o que é o que é? com a comunidade, a reunião e os companheiros. e aí e aí e aí e aí e aí Pelo tempo, uma maneira muito importante, mas também não acredita que nós nossos povos. Nós somos mesmos. O que nós somos? O que é que a gente não fez isso? Então, vamos lá. mas o que foram nós, quando eles estavam gravando, eles estavam gravando. Você nunca era gravando? Não era gravando o que fosse? Eu sabia que ele se tornaria. Eu estava gravando. Eu estava gravando. Eu estava gravando. Eu estava gravando. Eu sou o meu pai e a minha mãe, eu sou o meu pai e a minha mãe. Eu sou o meu pai e o meu pai. Eu sou a minha mãe e a minha mãe. A primeira vez, eu quero amarrar escurso, não sei que as pessoas ainda não estão mais não tem esses tempos? sim e você pode ver que as pessoas que estão aqui elas estão aqui elas estão aqui elas estão aqui elas estão aqui galera olha, eu estou aqui então eu estou aqui Temos ouvido um abraço. E eu aprendi com Jesus, como eu aprendi com dois militares. Eu aprendi com Deus e agradeço. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha que você está fazendo? Quem tem o que vai fazer isso? Eu como uma pessoa que está gravando com o seu trabalho, o que eu faço aqui no trabalho, e eu vou fazer isso. Eu tenho certeza que eu estou fazendo isso. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que que você está gravando o seu trabalho, você está gravando o trabalho. Eu acho que o trabalho é melhor, E aí, o que é que é isso? Nós temos que fazer isso no campo, mas temos que fazer isso aqui no jogo. Nós temos que fazer isso no campo, não temos que fazer isso no campo. Nós temos que fazer isso. Eu sou a pessoa que é uma pessoa que não tem que falar, que é uma pessoa que não tem que ver. O caso do seu trabalho, o pessoal do seu trabalho, o nosso trabalho, o nosso trabalho e o nosso trabalho. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu estava aqui no dia, gente, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia. Nós estamos convocando em ofícios que eu queria ir para os seus filhos. Eu acho que é uma coisa que nós fizemos aqui, alguns, porque nós estamos fazendo isso, e alguns, porque nós estamos fazendo isso, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso, O que é o que é o que é? O responde, é isso, talvez Hearts de conosco Hoje o dia se levantou aqui ela está. O dia no aviso será possível com a mente Bem que concorda que eu falava nesse nível Ou falava no ecita nicht menos gender Porque eu cria aqui em ellos Eu não sei, eu sei, você quer dizer, o que eu sou? Eu sou o que eu sou? Eu sou a todos eles, eles estão perdendo. Eu sou o que eu tenho. Eu sou o que sou a todos eles, eles estão perdendo. Então eu não gostaria de perguntar, se torna o trabalho de Facebook, nem me ensinou a técnica daqueta. Eu falo assim, é que aqui é o negócio. E mas oar a gente percebeu e a vida famosa, e talvez nossa vida com as pessoas. eles funcionaram assim. E as pessoas com as pessoas que não estão com as pessoas. Então eu falo assim, tanto isso a gente. Já me mandei um trabalho... ... porque por aí... ... eu tô comadre no local... ... e também me enviou umbria... ... a gente falou... ... que a gente... ...o estou fazendo no morro... ... ele tem um pereiro... ... um ouvido... ... o Mini, o Brasil... ... comadre uma hoje... ... aí... ... eu tenho um pereiro... Eu não sei se que a gente tem que pagar a gente, que não tem que pagar a gente, que não tem que pagar a gente. O que você disse? Por que você disse que a gente tem que pagar a gente? Eu fiz isso aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?